Sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos à nossa nova maratona, à nossa última maratona do mês de junho, entendeu? Se você está aqui pela primeira vez, já vou avisando. Esse tipo de evento aqui acontece toda semana e vocês podem ter várias oportunidades de conhecer os maiores desenvolvedores e desenvolvedoras do Brasil e poder conversar com eles e com elas quantas vezes você quiser. Isso aqui que a gente faz na EBAC, galera, é uma oportunidade de vocês que querem entrar no mercado de jogos, poderem se conectar não só através do chat e desse evento aqui, mas também se conectar através das mais diferentes redes sociais com desenvolvedores e desenvolvedoras do Brasil. Por quê? Porque, como eu estava até conversando com a minha convidada há alguns minutos atrás, aprender 3D, aprender uma pancada de coisas, opa, deixa eu falar mais alto, aprender uma pancada de coisas sobre 3D, tudo sobre desenvolvimento, vocês podem aprender em qualquer lugar. A internet está aí para isso. Agora, a oportunidade de aprender isso diretamente de alguém que trabalha com jogos, atualmente é só aqui no EBAC e não só aqui no evento comigo, mas em outras oportunidades também que eu vou falar em breve. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu já vi que tem muita gente, muita gente presente hoje, eu nem me apresentei ainda, já comecei falando um bando de informação, não sei se vocês estão me vendo, se às vezes a gente tem um probleminha aí, mas me digam se está tudo bem. O nosso evento hoje é uma oportunidade, como eu estava dizendo, para vocês saberem, não só como desenvolver jogos, mas saberem como é que é trabalhar nas grandes empresas do Brasil. E por isso, que a minha primeira convidada dessa semana é a Duda Mortel. Ela é artista 3D na Port Games e ela vai falar para a gente sobre algumas coisinhas que nós preparamos aqui, principalmente sobre como é que foi entrar no mercado de jogos, como é que é trabalhar com arte 3D e também como é que estão as oportunidades no mercado, como é que ela enxerga que estão as oportunidades no mercado, da visão de quem já está no mercado, da visão de quem já trabalha com o desenvolvimento de jogos. Se você está aqui pela primeira vez, talvez você esteja meio ou meia assustada com o que está acontecendo até agora. Se não estiver, é melhor ainda. Mas é porque eu sou Miguel Paulino e eu apresento aqui no EBAC todas as semanas esse tipo de evento. Então, eu e umas outras pessoas que estão aí no chat, com certeza, estamos aqui todas as semanas, como eu falei, falando para vocês sobre como é que vocês podem ser desenvolvedores e desenvolvedores melhor. Por que eu digo isso? Por que eu gosto de estar aqui com vocês? Porque eu sou desenvolvedor de jogos independentes também. Estou aí trabalhando no mercado há algum tempo, desde 2015, 2016. Já desenvolvemos jogos para edital e outros jogos para clientes, enfim, há alguns jogos. E todos esses jogos estão aí no meu portfólio, no meu ITIO. Se você quiser, todos não, há alguns, tá? Porque alguns foram lançados e outros não. Mas alguns desses jogos estão inscritos ali no meu ITIO. Então, você pode entrar e dar uma conferida no meu trabalho. Porém, neste momento, eu estou fazendo mestrado em psicologia na Universidade do Porto. Então, estou em Portugal, neste momento, falando com vocês e aproveitando essa oportunidade que a internet dá de reduzir distâncias para trocar ideia e assistir de camarote, obviamente, toda entrevista, ou melhor, toda conversa que vai ter hoje com a Duda. Beleza? Além disso, se você quiser acompanhar mais o meu trabalho, depois me ouvir hoje aqui e ver como é que eu interajo com os meus convidados e convidadas, você também pode entrar lá no Spotify e procurar o meu podcast, o DevTalk.br. Lá, você vai ter acesso a diversas outras entrevistas que eu já fiz, fora da EBAC. Aqui na EBAC, são entrevistas mais voltadas para o desenvolvimento. E falando em EBAC, para quem não conhece, a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E a EBAC tem mais de 100 cursos nas mais diferentes áreas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode encontrar cursos de games, nas áreas de 3D, 2D, programação, game design, áudio, enfim, o que você quiser. Mas também pode encontrar cursos nas áreas de marketing, audiovisual, paisagismo, arquitetura, dados, programação para coisas que não são jogos, se você quiser. Enfim, muitas oportunidades. São mais de 100 cursos para você que quer aprender. E o que eu posso dizer para vocês, mais de 35 mil alunos que já aproveitaram essa oportunidade. Se mais de 35 mil pessoas, de novo, incluídas algumas que estão aqui neste chat, neste momento, já fizeram esse investimento no conhecimento delas e deles e começaram a fazer os cursos de EBAC. Só falta você. E aí, ao longo do nosso evento aqui hoje, vamos ver se você enxerga também esse valor que existe no conhecimento de EBAC. EBAC também tem um ponto aí muito importante, um mantra muito importante, que é a conexão com as empresas. Então, existem mais de 40 empresas parceiras e 100% dos professores, como eu disse lá no começo, dos professores são profissionais atuantes no mercado. O que isso quer dizer? Não só você vai aprender a desenvolver jogos, não só você vai aprender modelagem 3D, mas você também vai aprender com uma pessoa que trabalha com isso diariamente. E isso faz muita diferença. Esse know-how, esse networking, até esse conhecimento que a pessoa que está trabalhando diariamente com 3D ou com qualquer parte dos jogos tem, é uma coisa que vocês vão perceber quando a Duda chegar aqui e vocês verem o jeito, a malemolência que ela tem na hora de se comunicar, sobre o que ela ama fazer, que é fazer arte 3D. E aí algumas das empresas parceiras são a Games for Change, Facebook, Google, SPCine, Unreal, Unity, Autodesk, outras empresas que estão entrando aí na parceria. E, enfim, tem muita empresa aí também que não é de jogos porque tem que dar oportunidade para todo mundo. O curso que está patrocinando o nosso evento hoje é o curso de Artista 3D para Games. O que isso quer dizer? Que é um curso que é voltado para você que quer fazer tudo de arte 3D. É um curso de profissão. Então ele tenta preparar você em todos os aspectos possíveis para entrar no mundo de arte 3D. Seja você uma pessoa que nunca falou sobre jogos, não sabe nada de arte 3D, seja você uma pessoa que já sabe alguma coisa. A ideia é realmente ser uma escadinha para qualquer pessoa que queira entrar nessa área. Agora, existem outras coisas, como por exemplo, algumas habilidades que você que quer fazer artista 3D ou precisa já ter desenvolvido ou está querendo desenvolver. Se você não quiser desenvolver essas habilidades, talvez já seja uma red flag. Mas se você quiser, está tranquilo. Vamos lá que a gente está aqui até para ajudar você a desenvolver mais. Quais são essas habilidades? Criatividade, paciência, visão geométrica, curiosidade, conhecimento, espátio, anatomia, disciplina, capacidade de observação e expressão artística. Por que essas habilidades estão aí? Visão geométrica e por que 3D? Se você não tem uma visão geométrica interessante, talvez você não esteja tão indicado a começar a fazer, nem não gostar. Tipo eu, eu não gosto, galera, eu não gosto dessa visão geométrica. Eu gosto de ver o jogo ali em 3D, mas eu não consigo abrir a ferramenta de modelagem em 3D e pensar, ok, esse braço, ele não é só largura e altura, ele também tem profundidade. Isso aí não funciona comigo. Paciência, porque é um processo que demora. Capacidade de observação, porque muita modelagem em 3D vem de coisas que você já encontra no mundo real. Então, é como é que você olha para um carro, por exemplo, e replica ele da forma mais realista possível. Ou então, você entende como o carro, ele existe, para que você possa exagerar em alguns aspectos, para deixar ele mais cartoon, até mais estilizado, enfim, como você quiser. Você precisa ter essa capacidade de observar o real e transbordar esse real com a sua criatividade. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu acabei esquecendo de trocar um nome ali, mas quero saber mais sobre vocês, né? Como é que vocês estão aqui? Quero saber se vocês estão animados e animadas para fazer modelagem em 3D, tá? Então, manda dois aí, tá? Vamos esquecer o um ali. Manda dois, se vocês querem fazer modelagem de cenário. Manda três, se vocês querem fazer modelagem de personagens. Manda quatro, se vocês querem outra área do game dev. Então, dois, três ou quatro, qual é o perfil de vocês? Até para a nossa convidada ficar preparada para entender quais são os tipos de pessoas que estão aqui hoje com a gente. Então, de novo, dois, se vocês quiserem modelagem de cenário. Três, modelagem de personagem. Quatro, se for outra área do game dev. Vamos ver como é que estão as respostas aqui, porque elas já estão chegando. Vocês são rápidos e furiosos nas respostas de vocês. Muitos aqui, o Flávio, dizendo dois e três. Então, o Flávio, ele quer fazer toda a parte de arte 3D. Vamos perguntar para a Duda o que ela acha. se dá para fazer os dois, se precisa escolher um. Vamos deixar essa resposta engatilhada aí, Flávio. Pelo amor de Deus, não me deixe esquecer. Temos aqui pessoas mandando 3, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 2, 2, 4, 4. 2 e 3, mais um aí, 2 e 3, 3, 2, 3, 4. Que fazer tudo. Bom, estou vendo que está tendo uma variedade boa aqui entre personagens e cenários. Vamos tentar falar um pouco sobre quais são as diferenças entre essas duas áreas. O que vocês que querem fazer personagem, vocês que querem fazer cenários, vão ter de desafio para a carreira de vocês. Quem quer outra área do Game Dev, já fica aí. Porque, em breve, vamos falar sobre outras áreas também. Hoje é mais focado em 3D, mas até saber um pouquinho de 3D é importante para você. Porque uma coisa que a Duda com certeza vai falar aqui, é o quão importante é vocês saberem como as outras áreas trabalham, sabe? Quanto para melhorar o trabalho de vocês, quanto para ajudar o trabalho das outras áreas. Mas vamos lá, que tem muita coisa para falar. Como, por exemplo, as jantagens especiais para vocês que estão aqui no evento ao vivo. Então, todo mundo que está participando vai ter acesso a um desconto especial exclusivo no curso de artista 3D para games. Então, já se preparem. Dois brindes para terminar a carreira de vocês. Um curso 100% gratuito. Um presente especial no final do evento, se, e apenas se, vocês me lembrarem. No final do evento de hoje, tá? Então, no final do evento de hoje, você manda assim, Miguel, o meu presente. Que aí eu vou mandar um presente para vocês. Baseado aqui no meu banco de dados de presentes. Vou ver qual o presente que vocês merecem. aí, de acordo com a interação que vocês tiverem hoje no chat, tá? E aí, já quero deixar claro uma coisa aqui. Eu vou falar muito. A Duda vai falar muito. Mas vocês têm que falar muito também. Isso aqui é uma oportunidade de vocês se conectarem com a Duda. Eu não. Eu sou um caco velho. Já tenho aqui essa conexão direta com a Duda, né? Já tenho contato dela. Já vou fazer várias perguntas. Vocês estão conhecendo ela agora. Então, aproveitem para adicionar ela nas redes sociais. Para fazer muita pergunta. Porque vocês é que têm que aproveitar esse momento mágico de conversar com uma profissional do mercado. Dito isso, desconto, brinde, curso 100% gratuito, presente. E vocês podem aproveitar tudo isso, tá, gente? Se vocês não forem ficar até o final do evento, só clicando no botão. Então, embaixo de mim aí, embaixo do nosso evento aqui no site da EBAC, você deve estar vendo um botão laranja escrito clique aqui. Se você clicar nesse botão, você vai ser redirecionado para uma nova página, onde você vai colocar suas informações de e-mail, de telefone. E aí, com essas informações, a gente vai entrar em contato com você para tentar entender o que você quer alcançar dentro do mercado de jogos. Seja na parte 3D, seja em outra área. A gente está aqui para te ajudar. Bom, vamos falar um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né? Eu já acabei falando um pouquinho no começo. Mas lembrando para vocês, a gente vai falar sobre como é que é o trabalho de arte surgir na Force Game, a gente vai falar um pouco sobre a rotina, né? Como é que é a relação da Duda com os seus amigos e amigas, a gente vai falar sobre a preparação do portfólio de arte 3D para ver como é que vocês estão se preparando também para tentar conseguir essas vagas que vocês estão almejando dentro da parte de arte 3D e também essa avaliação geral de oportunidade de mercado para saber se todo mundo que está aqui hoje, se real, essas pessoas que estão aqui hoje comigo e com a Duda, elas estão entrando no mercado promissor. E quantas são essas vagas que estão aguardando vocês depois que vocês aprenderem a fazer? Se vocês não tiverem preparação técnica também, se vocês só tiverem vontade, vontade é bom. Ter a vontade já é um 50% do trabalho, mas precisa ter a vontade, precisa ter também conhecimento técnico. E aí a gente vai apresentar umas oportunidades para vocês aí poderem ter esse conhecimento técnico, beleza? Então vamos falar dela, a Duda Mortel, ela é 3D artist na Forte Games, então ela faz arte 3D na Forte, mas voltada para cenário, então a gente vai tirar umas dúvidas mais específicas sobre isso, mas ela com certeza vai conseguir falar para vocês um pouco sobre a parte de personagem. Ela passou 10 anos trabalhando como designer gráfica e tem trabalhos ao redor do mundo, como por exemplo na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos. E aí, no final de 2020, ela falou, eu quero mudar de vida, eu quero fazer joguinho, entendeu? E aí começou a estudar a mudagem 3D até ter a oportunidade de entrar na porta seguinte. Então, Duda, chega aí, porque eu tenho certeza que as pessoas estão aqui não para me ver, mas para te ver e conhecer mais sobre você. Olha só, olha só, também queria dizer aqui que eu quero meu presente também, tá? Eu vou lembrar aqui que eu também vou querer meu presente no final. Eu estou de vermelho, mas eu não sou Papai Noel, calmou, calmou, calou. Vamos dar, vamos dar. Que pressão da história da malha molência, achei uma pressão aí também, entendeu? Então, é porque eu já entendi que você é carioca. E carioca tem uma malha molência, é natural, entendeu? E aí não vai ter como a gente perder essa oportunidade de mostrar o espírito carioca. Vou deixar aqui todo o meu carioquês aqui, ó. Vai indo, carioquês. Fluir, fluir, fluir. Ok, ok. Bom, Duda, é o seguinte, seja muito bem-vindo, né? Primeiro de tudo. Acho que tem muitas pessoas aqui que já estão dando... Eu agradeço a sua oportunidade. Boa noite também aqui, muita gente, ó. A Vanessa está dando boa noite, o Bruno, o Douglas, a Darana, o André, o Nicolas. Muita gente está dando boa noite. Muita gente, gente. Ai, que legal. Ai, que legal. Muito bom. Bom, e essas pessoas, além de darem boa noite para você, querem saber também um pouco mais sobre você. Acho que sempre que chega um convidado ou uma convidada nova, a gente quer saber um pouco da história dessa pessoa, até para poder entender quais são as perguntas que a gente pode fazer. Então, Duda, como é que você foi parar em jogos? Passou pelos Estados Unidos, Alemanha, Austrália... É aquele meme de, tipo, meu Deus, como eu vim parar aqui se apenas tenho seis anos. Eu, a minha vida inteira, eu trabalhei como freelancer, então a Forte é a primeira empresa que eu trabalho. É a primeira vez trabalhando com jogos também, porque, como você disse, eu sou designer. Eu já trabalhei com várias outras coisas também que não ia caber ali naqueles lados. Eu já trabalhei com fotografia, já trabalhei produzindo clipe, já trabalhei com mais o que, gente? Olha, é tanta coisa que eu mesma esqueço o que eu já fiz na vida, entendeu? É isso. Um pouquinho da idade também, mas a gente precisa ser construído. É, com certeza. Não, não, não precisa, não precisa. Mas, como eu vim parar nos games, é uma história muito interessante. Por quê? Eu, assim, pandemia 2020, né? Como foi falado ali, que início de 2020 eu comecei a estudar 3D. Mas como que isso veio também, né? Porque eu fazia, eu era ali amiga do 2D, amiga do 2D. Como que o 3D veio? Pandemia, começou. E aí é aquela história. Não dá pra ver ninguém, não dá pra sair. O que eu vou fazer? Eu vou estudar? Era a única coisa que eu tinha que fazer, estudar. E como eu trabalhava com design gráfico, eu trabalhava com empresas, pequenas empresas. Então, essas pessoas também, tipo, não, também não estavam mais abrindo pequenos negócios. Porque também pandemia, essas pessoas tinham que fazer outra coisa. E aí, o nível ali de cliente foi descendo. Tipo assim, a quantidade de clientes chegava até mim era quase nula. Aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa com isso. E aí, eu comecei a ver, eu acho que no Twitter, assim, que saia muito umas coisas de diorama. Umas coisas fofinhas, assim, feitas de 3D. E eu nem sabia como que aquilo era feito, que programa era usado, como. E aí eu fui no YouTube tentar entender mais ou menos ali como que aquilo era feito. E aí, eu comecei a fazer tutorial. Primeiro que eu não sabia que programa que eu fazia aquilo. Aí eu fui ver a maioria dos programas pagos, qual era o programa de graça. O Blender. Então, eu já comecei ali. Blender. É. Já foi o dia. Aí, depois, tutorial. Só que a maioria dos tutoriais que eu comecei a ver foram de arquitetura. O Miguel caiu? Voltou. Você tinha caído. De arquitetura. Só que não era nada que eu queria fazer também. E aí, o que eu fiz no início? Comecei a modelar móvel. Foi assim que eu comecei a entender ali o 3D. móvel, fazer uma mesa, fazer uma cadeira, fazer, sei lá, uma garrafa, fazer tudo que eu vi, assim, na minha frente. O que que tem aqui? Uma TV? A faculdade de observação, entendeu? É. Exatamente. É, assim. E eu sempre gostei muito, assim, de decoração, de móvel. Eu sempre amei isso. Então, o que que eu pensei no início? Tipo, poxa, acho que vou ser designer de internet. Porque eu já consigo ali ter uma ideia do que eu quero de decoração, mas o 3D já pensei, pô, acho que vou precisar, hein? E aí, eu falei, não, peraí, também não é assim, também não é assim. E aí, eu comecei a ver umas coisas meio partilizadas no 3D, umas coisas meio fofinhas, assim. Aí, eu falei, cara, eu acho que eu vou pra esse lado. Aí, conheci um youtuber chamado, na verdade, ele tem um canal chamado, se eu não me engano, se alguém, por favor, souber, me corrija, é Polygon Runway, que ele fazia umas coisas ali fofinhas no estilo que eu queria e ele tem ali um time-lapse e outros tutoriais também que ele vai fazendo. E aí, eu comecei a fazer junto com ele. Tudo que ele fazia, tipo assim, ah, ele tava fazendo ali uma casa de fazenda. Eu fazia um camping. Ele tava ali fazendo uma loja. Eu fazia uma loja, mas não igual, usando as mesmas técnicas dele. E aí, com isso, só que assim, quando eu começo a gostar de um negócio, eu não gosto de um negócio. Eu fico, tipo assim, fissurada. É, só existe aquilo na minha vida. E aí, eu botei a meta pra mim mesma na pandemia, que era eu vou fazer uma cena por dia. Só que, tipo, uma cena completa. Completa. Então, eu passava, eu acordava de manhã, nove horas da manhã, e ia terminar, tipo assim, uma, duas horas da noite. Tipo, da madrugada, né? Do outro dia. Então, aí, aquilo ali foi me dando, tipo, pô, não, eu acho que isso daqui vai servir pra alguma coisa. Eu não sei ainda o que que é. Mas, cada vez que eu montava uma cena e que eu via que na próxima cena eu tava um pouco melhor, aquilo ia me dar, me dava mais, mais gás. Tipo assim, pô, acho que essa cena que ficou do caramba, eu nunca vou fazer uma melhor. E ela vai fazer uma melhor. E aí, o que que eu fazia? Comecei a postar. Comecei a postar no, 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 no Facebook, em um grupo do Blender. Comecei a postar no Twitter. Comecei a postar no Instagram. E botar um hashtag, botar um hashtag, botar um hashtag em tudo. E aí, eu comecei a conhecer mais pessoas da área. Porque eu não era da área. De nada. Tipo, eu não era nem da área do 3D. Eu não era da área de jogo. Não era de nada. E eu comecei a conhecer essas pessoas. Mais do 3D, menos de jogo, assim. Porque, é, uma coisa que eu vou botar aqui, é que eu não era dedicada a fazer jogo. Tipo assim, não foi uma coisa, tipo assim, vou aprender 3D para jogos. Eu nem jogo, galera. Nunca nem abriu mais tempo. É, tipo assim. Não, é, porra. Eu sempre joguei. Sempre joguei, sempre. Tipo assim, o meu jogo favorito da vida é The Sims. Eu sempre joguei ele. Desde pequenininha, desde o ano, eu tava ali jogando. E já era uma coisa, tipo assim, que depois, mais na frente, a gente vai entender por que que eu faço próprio, também, né? Mas, onde que eu parei? Que eu me perdi aqui agora. Eu tava... Calma. Uma cena por dia. Isso, uma cena por dia. Uma cena por dia. E aí, eu comecei a postar. Comecei. Aí, as pessoas, tipo assim, poxa, que legal que você tá fazendo isso. Pô, que legal, eu quero aprender com você também. Peraí, gente. Eu tô aprendendo. Ensinar, por enquanto, não. E aí, o que aconteceu? Ia postando essas cenas. Aí, fui, tipo, acumulando ali, fazendo um portfólio. Cinco cenas, seis cenas. Ia. Até que, um dia, eu, lá no grupo do Facebook, do Blender, tinha postado uma cena. Chegou uma mensagenzinha. Oi, Duda, tudo bem? O que você acha de trabalhar com jogos adorando seu portfólio? E aí, no meio da pandemia, eu, tipo assim, Ah, gente, isso daqui é nada. Bobeira isso aqui. Cara, assim, eu devo ter demorado uma semana pra entrar depois desse convite. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E eu, assim, eu tinha um portfólio ali, não preparado pra jogo. Só que, na época, tava tendo o Pig Hunt, que foi o projeto que eu participei. Em que a minha arte tinha tudo a ver com jogo. Independente da maneira que tava sendo feita. A cara da arte tinha tudo a ver com jogo. E aí, fui contratada para o Pig Hunt. Que é um jogo da Octagon, que você tinha que entrar na porta. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, o jogo já tava mais ou menos em desenvolvimento. Eles queriam uma pessoa que fosse ali realmente preparada pra fazer cenário. E não deu outra, né? Era o que eu fazia. Eu tava no Sena. Eu não tava no Sena. Então, a oportunidade foi ali, junto do que eu já tava fazendo. Eu realmente não fiz nada focado. Não focado em jogos. Tipo, era a última coisa que eu tava pensando naquele momento. Mas a oportunidade me pegou. E aí, quando eu entrei, eu, assim, não sabia fazer... Eu sabia modelar. A única coisa que eu fazia. Modelagem. Porque eu, justamente, não tinha uma coisa específica pra jogo. Que hoje, a gente sabe... Eu sei que é bem diferente do que eu fazia anteriormente. Então, eu não... Eu só modelava. E eu tinha tarefas, assim, que tipo... Caraca, eu não sei fazer isso. Vou dar o meu jeito. Dei o meu jeito. Aprendi a fazer. Hoje, além do Blender, que foi meu primeiro melhor amigo, eu mexo com o ZBrush. Eu mexo com o Substance Painter. Eu mexo com Marlosette. Eu mexo com a Unity. Porque eu também passei a mexer bastante ali no jogo. Enquanto eu tava sendo... Enquanto eu tava fazendo o próprio, eu jogava pro jogo. Eu botava no jogo. Tipo, ah, eu quero fazer um fogão, mas o fogão eu quero naquele lugar. E aí, eu ia lá, dentro da Unity. Pra quem não conhece, a Unity é o nosso ambiente onde o jogo acontece. A gente, no caso, quando o PIG, a gente usava... A gente usou a Unity. Só que ali é um ambiente que não é muito amigável para a pessoa de 3D, assim. Então, eu tinha um amigo ali, TecArts, que me ajudou muito, que é o Dani. O Dani me ajudou, assim. Tudo que eu sei de Unity, o Dani, assim, foi meu professor ali. E era muito bom, porque eu criava, eu mesma colocava. Então, eu pude organizar ali as fases do jogo. Então, eu já pensava, tipo assim, ah, esse lugar aqui tá vazio. O que eu posso botar aqui nesse lugar? Esse lugar é uma cozinha? Vou botar uma panela aqui? Vou inventar. E o que é mais legal, assim, no meu projeto, que eu tava participando, é que a gente tinha a oportunidade de ir, assim, de pirar. Que era muito legal. Muito legal. Então, o que eu pensava, assim, tipo, ah, gente, o que vocês acham ali de eu botar um fogão quebrado? E aí, todo mundo, pô, legal, pode botar. Faz aí, do jeito que você pensa o que é um fogão quebrado. E aí, foi como você falou. Eu, ao invés de ficar, eu ia pegando referência, mas era muito mais legal pegar referência de coisas reais. E tipo assim, como é que é um fogão quebrado na vida real? E vamos transformar isso daqui como era um jogo mais estilizado, mais cartoon? Como é que deve ser um fogão estilizado, quebrado? E aí, isso também é muito legal, né, de você pensar. De criar ali um prop dentro da proposta do jogo. Isso é, pra mim. É, eu, hoje eu não vivo mais sem isso. Tipo assim, pode me tirar tudo, mas os meus props, os meus jogos, ninguém tira. Sabe? Muito bom, muito bom. É isso, galera. Acho que agora, assim, tem pergunta aqui. Não, tem pergunta aqui pra gente dar e vender já. Eu, galera, faz. Mas é porque a história foi boa. Acho que muitas pessoas até agradeceram a sua história. Deu forço pra elas, sabe? Essa questão de você não precisar se matar pra fazer, pra entrar no mercado. Você não precisar também se sujeitar a qualquer coisa, né? Você tava ali aprendendo, postando o seu trabalho e foi sozinho, de uma forma autônoma, sabe? E te procuraram porque o seu trabalho tava condizendo também com o estilo artístico que o jogo tava precisando. Então, são vários detalhes muito importantes, né? Que às vezes a gente deixa passar e que as pessoas precisam ouvir. Tem alguém que realmente passou por esse processo pra chegar hoje em uma das maiores empresas do Brasil. E aí, tem umas perguntas aqui. Antes de fazer a minha próxima pergunta, quero fazer a pergunta da galera, tá bom? A primeira pergunta é sobre o tempo que você era frio. O Dolors Varsconcelos perguntou se você utilizava mais o Fiverr, o Orkana, outra plataforma. E qual você acha melhor? Eu usava, na época, muito o Design Crowd. Que pagava, inclusive, em dólar. Eu já ganhei em dólar, já ganhei em euro. Já ganhei em dólar australiano. Então, assim, pra gente brasileiro, eu acho que o Design Crowd, ele é mais... Tem mais benefício pra gente. Porque, assim, eu lá no início, lá no início... Muito lá no início, eu tava na faculdade, bem lá no início. Vou botar aí 2014, 2013. Eu usava o Hidolobos. Você lembra disso? Não. O Hidolobos era um lugar... Ah, o Hidolobos. Nossa, é antigo. Isso, muito antigo, muito antigo. Nem sei se existe mais ele. Mas era só de lobos, né? Mas que, assim, uma merreca. Se matava ali pra ganhar nada. Repação, repação, o cliente pedindo pra repazer de novo. Exatamente. Mais de, sei lá, 200 pessoas competindo ali com você. Então, em algum momento, eu achei que, tipo, não, não vou me sujeitar a isso. Vamos tentar outras coisas. E aí, eu conheci o Design Crowd. E que a maioria dos meus projetos veio de lá. Eu acabei ficando amiga dos meus clientes, que eu conheci lá. Então, eu acabei fazendo outros projetos com eles. Entendeu? E foi uma ponte bem legal, assim, o Design Crowd. Design Crowd. Douglas, procura aí e já manda pra gente. Pra todo mundo ficar ligado. E poder fazer a ferramenta. A próxima pergunta é do Renato. E aí, o Renato fez uma pergunta boa aqui. Seguinte. O Renato falou assim. Sou do 2D. Gostaria que você falasse sobre a multidisciplinaridade em equipes na área de jogos. Como que, por exemplo, o uso do Concept Chart, dos Storyboards, no processo do jogo... Enfim. Como é que isso é feito, né? Deu uma cortada rapidinho, que eu perdi no meio. A multidisciplinaridade... Multidisciplinaridade em equipes na área de jogos funciona, né? Como, por exemplo, o uso de Concept Chart e Storyboards no processo de modelagem. Bom. E aí, ele até colocou um parênteses aqui falando. Eu faço isso em trabalhos de agência e produtores de animação. Não sei se é limitar, se é similar na área de games. PS. Meu filho tá aprendendo 3D e tá aqui do meu lado, querendo gerar mais interesse inventivo a ele. Por favor, manda um salvo. Ai, que fofo. Ai, que fofo. É... Um salvo pra ele. Começamos ali. É... Cara, a gente... A gente usa bastante Concept, mas, especificamente, no Big Hunt, eu meio que fiz esses Concepts. Então, é porque esse projeto que eu participei, ele era muito aberto. Então, a gente podia criar ali em cima. Mas, eu vendo outros projetos de jogos, enfim, de outras empresas, eu vejo que o Concept é, sim, necessário. É, sim. Lógico. E, pra mim, como eu sou... Eu, botando a minha experiência, que sou prop art, eu faço objetos, eu preciso de referência desses objetos. Eu preciso saber que tamanho que ele tem. Eu preciso saber qual a textura que ele tem. Ele é brilhoso? Ele é fosco? Ele é metálico? Ele é de plástico? Ele é... Eu preciso saber. Então, isso, um Concept Art, faça pra mim. Faça essa ideia pra mim. Ele, no mundo real, ele tem que tamanho? Isso é muito importante. Muito importante. E, quando não tem, quando, por exemplo, no PIG não teve, eu tive que tirar de algum lugar, já é mais uma tarefa que eu tinha ali, dentro da minha rotina. Então, que, às vezes, eu não tava preparada pra aquilo. Às vezes, enfim, eu só queria modelar. Eu não queria ter que fazer essa parte. Mas, é muito importante. E essa é uma área que, também, eu vejo, assim, no LinkedIn, por exemplo, que eu uso bastante de referência do que tá acontecendo. O Concept Art, ele é muito usado em tudo. Absolutamente tudo. A área de jogos, arquitetura, de animação, tudo, tudo, tudo. Então, Artista 3D... Desculpa. Artista 2D, pra Concept, tem espaço no mercado. Pra caramba. Uma área de ação no mercado aí já rolando, galera. É, exatamente. Tem bastante. E aí, o André até complementou essa pergunta. Uma outra coisa. Como fazer com clientes que insistem em não mandar nada de model sheet em 2D, apenas personagens já em poses e feições, mesmo que em poses e feições suaves? Isso é complicado, porque a gente tem que criar ali. Se a gente não tem uma referência, a gente precisa fazer alguma coisa pra ter. Então, nem sempre vai sair como o cliente quer, porque ele mesmo não mandou a referência. Então, é um pouco complicado isso aí. Por isso que o Concept 2D, ele vai ajudar. Se o cliente não manda essa referência, ou manda uma referência que não é muito boa ali, o Concept Art vai entender aquilo ali mais ou menos, vai criar aquilo em cima, porque ele já tá acostumado com aquilo, e vai passar pra frente. Que, no caso, pra frente, artista 3D. Que, pra gente, é muito melhor a gente receber um model sheet 360 de tudo. Tipo assim, é imprescindível. E aí, assim, falta muita parte de produção, beleza, André? E aí, a minha dica é que, se mesmo assim, o cliente não te ajudar, dá opções. Escolhe três, sabe? Uma muito feia, uma média, e é a que você quer, e manda pra ele. Porque ele vai ter o sentimento, pelo menos, de que ele tá escolhendo alguma coisa, e ele tá dando direcionamento. Com o cliente, às vezes, é mais fácil você passar a ilusão de que ele tá escolhendo, mas, pelo menos, ele tá escolhendo, do que você chegar e tomar uma decisão sem consultá-lo. Beleza? Isso aí é anos e anos de produção e psicologia. Não é psicologia, tá? Bom, agora, eu vou fazer minha pergunta. Vou trazer de novo pra mim, porque também tem algumas aqui. Você falou muito sobre portfólio, sobre a questão de coisas que você fazia antes e que você fazia agora. Você poderia mostrar pra gente o seu portfólio e falar um pouco do que você está escolhendo? Vamos lá. Aqui eu até deixei essa parte ali, porque o meu portfólio, hoje em dia, ele tá errado. Então, é bom mostrar o que que tá errado e o que que tá certo. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos ver aqui. Peraí que eu entrei. No lugar que eu falei que eu não queria ver. Exato, exato, meu Deus. Não vi, não vi. Vamos lá. Ó, meu portfólio tá aqui. No team duda-mortal.com. E aqui, eu já começo. A primeira parte que tá certa é a primeira coisa no portfólio deveria ser o que você faz. A última coisa que você fez e o que deveria ser realmente mostrado. Então, aqui eu tenho o primeiro, que é do Pig. Então, eu vou abrir ele aqui. Vamos ver se ele abre isso. E aqui, nessa parte do Pig, eu mostro a maioria das coisas que eu fiz. Então, eu trabalhei com os minigames do Pig. Eu trabalhei, tem esse aqui, que fazia parte do minigame. Essa caixa aqui, que fazia parte do minigame. Todos os minigames do Pig estão aqui, que eu fiz, lógico. E tiveram outros que eu não fiz. E aqui, a parte de prop mesmo, que é o que eu falei, do fogão quebrado. Da mesa, da cadeira, o micro-ondas, uma geladora quebrada. Temos aqui, também, a parte do quarto. Eu não sei se tem alguém aí que já jogou o jogo e que queira falar também dessa opinião sobre o jogo. Mas foi como eu falei, de pegar uma coisa real, por exemplo, um sofá real. E você ali fazer a estilização dentro dele, conforme a estética do jogo. Miguel, você está aí? Estou sim, estou respondendo aqui. Ah, tá. Beleza. Estou respondendo os comentários da galera. Aí, aqui, enfim. Aqui eu mostro, né? A parte que eu trabalhei no Pig. A qualidade que você trabalhou no Pig. E aqui, voltando... Você tinha feito um comentário sobre pessoas que trabalham em jogos? Se quiser que eu comente alguma coisa. E o quê? Desculpa. Não, não. Você tinha perguntado alguma coisa só pra alguém que trabalha com jogos? Alguma coisa que eu... Não, alguém que já jogou o Pig. É isso que eu perguntei. Se alguém já jogou o Pig, pode dar uma opinião do que achou do jogo e tal. Mas aqui, voltando ao que eu falei que tinha no meu portfólio o que estava errado e o que estava certo. Eu mostrei primeiro o que estava certo. E o que está errado? Porque eu digo aqui no meu site que eu sou o quê? Game artist, né? Só que... A única coisa que tem no meu portfólio de game é essa aqui. O resto... Não. O resto foram as cenas que eu fiz. Que eu falei aqui na anterior mão. Que não são ligadas a isso. E aí, isso pra alguém que me avalia... Ele vai olhar isso aqui e vai falar... Poxa, legal. Mas eu não estou vendo aqui uma pipeline de jogos. Não estou vendo aqui que isso daqui se aplica a um jogo. Porque se... Pega uma pessoa que entenda de 3D, vai ver que isso daqui tem um milhão de polígonos. E isso daqui não serve para o jogo. Quanto menos polígono tiver, mais o jogo vai ser... Vai aceitar um próprio. Isso daqui mostra apenas que eu tenho uma ideia. Mas que serve para alguma coisa. Que eu tenho uma ideia de iluminação. Que eu tenho uma ideia de textura. Tem as texturas da madeira. Tem ali a composição. Tem ali a criatividade. Por exemplo, isso daqui é uma loja de hambúrguer. É uma lanchonete. Então, o que tem em uma lanchonete? Temos um microondas. Temos uma geladeira ali com refrigerante. Tem ali uma máquina de café. Tem ali uma pessoa mexendo na chapa. Então, isso dá a ideia que... O que eu penso que é uma lanchonete? O que também me ajuda no meu portfólio. Mas que não mostre exatamente ali o que eu faço, né? O que deveria ser mostrado para uma empresa que queira me contratar ali dentro daquele ramo. A mesma coisa aqui também. Composição. Personagem. Tem uns props ali. Tem umas coisas jogadinhas. Mas que também não é da Papelão de Jogo. Então, assim, o quanto mais você puder mostrar o que você faz e como você faz. Como que você resolve os problemas. Por exemplo, aqui eu posso dizer que eu só mostrei o produto final. Mas como que eu cheguei até aqui? Como que está a malha desse extintor? Como que foi feita a textura desse extintor? Então, assim, é bom mostrar todas essas etapas. Quanto mais etapas tiver ali. E tipo, ah, olha, peguei esse objeto aqui. Joguei para o Substance. Fiz a textura dele. Depois eu, sei lá, joguei para o Photoshop. Fiz post-processing nele. É bom, entendeu? Mostrar todas essas etapas. O meu site vai se modificar. E eu vou botar todas essas coisas. Mas é porque eu ainda não fiz. Mas eu queria muito mostrar exatamente o que está certo, o que está errado. E eu vou aqui para a parte que eu falo quem eu sou. O meu site está todo em inglês. Esse é bom também. Porque o que eu entendo é que a pessoa não vai querer traduzir o que você fala. Então, a gente coloca numa língua mais universal. Que é o inglês, lógico. E aí, isso é mais fácil para outras empresas, além das brasileiras, que forem te contratar. Elas vão entender ali o que você também fala em outra língua. Então, é bom para você. E aqui, eu coloquei também o meu... O meu... Não me ganha a palavra. Me ajuda. Está em inglês. É o portfólio. Não, o currículo. Eu botei aqui um link que vai... Que a pessoa baixa direto, apertando aqui. E que é muito importante também. Então, isso eu vi de um... Em um outro site de uma outra pessoa que botou isso. Eu falei, nossa, que genial. Porque a pessoa ali... Vê o portfólio, já tem o currículo, já tem tudo ali. Rede social também é importante. É que eu não estou vendo o que eu tenho. Rede social também é importante. Eu tenho um Dribble ali que mostra que é esse daqui. Ah, não. A Bolinha de Pasquete, que é outra rede social também. Eu tenho o Behance. Eu tenho o LinkedIn. Era bom botar aqui também do Artstation. Porque as empresas estão no Artstation. Elas estão no Artstation. E no LinkedIn. Então, assim, quanto mais você posta nesses locais onde as empresas estão, mais você tem a oportunidade de ser visto. E vou parar aqui de... Acho que eu já falei que mais de meia hora. Que isso. A gente está aqui para ouvir. Mas eu dei aqui a minha dica. Minha dica é que eu vejo que eu errei. Entendeu? Como todo bom carioca diria, né? Ouve quem quer o seu futuro e quem não ouve é o Tari. É isso. É isso que a gente... Exatamente. Dei aqui o caminho das pedras. Dito isso. Eu acho que só falo que a gente pode saber uma coisa, Duda. Como é que é trabalhar na Forte? Esse espírito de equipe, essa interação com a galera. É chicotada todo dia. Tá ligado? Ou também tem um momento de paz e harmonia? Só tem um momento de paz e harmonia. Você não tem noção do quanto que eu amo as pessoas que estão trabalhando comigo. Tipo assim, isso é também... Como eu estava falando com você antes da gente começar. Isso é uma coisa que realmente me impede de ir para outros lugares. Porque eu amo muito a minha empresa. Muito. E não é jabá, não. Não tem nada a ver. Porque eu amo muito e eu não me sinto sobrecarregada de tipo, meu Deus, eu passei o dia inteiro trabalhando. Não aguento mais. Caramba, não. Às vezes eu vejo, caramba, acabou. Eu tinha mais coisas para fazer e eu quero fazer. E às vezes eu fico mais assim, porque eu quero terminar, eu quero entregar. Na maioria das coisas que eu fiz, eu sempre estou adiantada porque eu gosto de fazer. E que é muito legal. Às vezes a gente passa o dia conversando e fazendo ao mesmo tempo. Outra pessoa streamando. Tipo assim, ah, estou fazendo isso daqui. Aí eu falo, pô, eu quero ver. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Como você chegou? Então, isso é muito legal, sabe? A interação. Eu não converso só com o pessoal de arte. Eu converso com o pessoal de tech. Eu converso com o pessoal que trabalha com produção. E todo mundo ali se fala. Isso que é importante, entendeu? Que a gente também não fica ali só fechado no nosso núcleo artista o dia inteiro ali. E é bom também quando chega mais gente. A gente consegue trocar. E a gente consegue também ver ali o que a gente pode ajudar uma outra pessoa em outra etapa do trabalho dela. Tipo assim, eu não vou entregar um negócio tudo torto para alguém ter um problema lá na frente. Eu vou querer ajudar aquela pessoa. Tipo, como que eu posso ajudar você no que eu estou fazendo? Então, a gente conversa muito e é muito, muito, muito legal. É meme o dia inteiro. É isso aí. Acredito que também as outras pessoas que trabalham com jogos também. Porque assim, a gente é bobo. A gente sabe que é bobo, né? É bobo. É todo mundo bobo. Olha, a galera já mandou aqui. Aonde eu vou no meu currículo? Estou comprado. Quero entrar. É isso. Por favor. Duda, me nota. Gente, site da Fortes. Fortesgames.com Lá tem um botãozinho. Come build with us. Que tem um monte de vaga lá. E também a gente vai estar no Big Festival que vai rolar em São Paulo. Então, estejam ligados porque também tem muita oportunidade na Fortes. Trabalhar na Fortes. Estejam lá. A galera boa vai estar lá também. Eu não sei ainda se eu vou. Fica aí a dúvida também. Não sei se eu vou. Talvez. Vamos ver. O meu desafio, inclusive, é esse. Quero ver todo mundo que participou de vários eventos da EBAC. Vindo falar com as pessoas que vieram aqui. Entender. Falando. Te vi. Te vi no evento da EBAC. Eu não estou te vendo aqui no ao vivo. Que doideira. Que ingerir. Pois é. Olha só. O metaverso. O metaverso. Metaverso. E aí, galera? Aproveitando que a Duda falou sobre a oportunidade da Fortes. Fortes. É claro. Que eu vou falar sobre algumas outras oportunidades também. Porque a verdade é que o mercado está on fire. O que não falta. Perbilhando. Para você trabalhar aqui com jogos. Seja no Brasil. Seja no mundo. E aí, eu vou compartilhar com vocês na minha apresentação. E mostrar algumas vagas na Aquit. Não é porque a Fortes não tem vaga. É porque a Aquit estava lá nos primeiros resultados do LinkedIn. Então, eu fiz essa pesquisa rápida. E hoje apareceu isso. Infelizmente. Mas, ou felizmente. Enfim, para vocês. Aquit está com algumas vagas de 3D. Tanto no Underbox. Que é o jogo autoral deles. Quanto no Looney Tunes. Que é o jogo que eles fazem para outra empresa. Então, tem várias vagas interessantes. Aí, para você. Que quer entrar na parte de 3D. Eu gosto sempre de pegar essa parte do que essas empresas estão procurando. Justamente para vocês verem o que vocês precisam treinar. O que vocês vão ser exigidos. Isso é muito importante. Pode falar. Isso é muito importante. Exatamente. É muito importante. Você já vê ali embaixo. O domínio nas seguintes softwares. E aí, é meter a cara nesses softwares aí. Que são a maioria que vieram usados aí no mercado. Então, realmente. Exatamente. Então, ZBrush. Blender. Substance Pencil. Photoshop. Tudo isso são ferramentas que o mercado está utilizando. E que agora que você sabe que está utilizando. Porque a Aquitiz. Que é uma das grandes empresas do Brasil. Está pedindo. Você pode começar a estudar. Você também pode começar a conhecer a pipeline de integração da arte. Dentro da Unreal. Ou da Unity. O processo de bake. De textura. Modelagem low poly. Escultura digital. Texturas PBR. Gestão de time interno. Mas aí é porque. Imagino que seja uma vaga um pouco mais sênior. Para você estar dando congestão. Porém. Vocês sabem o que não está pedindo? O que não está pedindo nessa vaga? Faculdade. É. É complicado, galera. Mas já viram até mesmo através da história da Duda. Que na verdade você precisa ter portfólio. Precisa ter algo para mostrar. E é por isso que as empresas procuram isso. A Tua Skyback. Ela ensina isso. Ela ensina a você. A como desenvolver essas habilidades. Que vocês já perceberam. Que estão presentes na Duda. Disciplina. Capacidade de observação. Expressão artística. Curiosidade. Enfim. Muitas habilidades. Que vocês. Que também querem fazer arte 3D. Precisam desenvolver. Ou já tem. Podem melhorar. Como é que vocês podem fazer isso? No curso. De arte 3D. Para games. Que é um curso. Onde a gente vai ensinar. Justamente. Esses pontos mais importantes. Que vão ajudar vocês. a entrar no mercado. Como por exemplo. A pipeline de modelagem 3D. Do início ao fim. Por exemplo. Os principais softwares. Então a gente já falou sobre isso aqui. The Brush. Substance Pemper. Blender. Photoshop. Marmoset Toolbag. Todos. Todos os softwares. Que são utilizados no mercado. Nosso professor. Ele ensina. Para vocês. Escultura digital. Textura e cor. Inclusive. A gente ensina essas coisas de novo. Porque o professor do mercado. Ele sabe que isso é pedido. Porque a gente analisa as vagas do mercado. E a gente ensina de acordo com essas vagas. Sempre orientado. A vocês poderem entrar no mercado. Depois de terminarem o curso. Então escultura digital. Textura. Cor. Refinamento no Photoshop. Unreal. Estava lá na vaga da Aquiles. Por exemplo. A pipeline de Unreal. Então a gente sabe. Que é importante. Você saber pelo menos. Colocar o seu modelo. Na ferramenta. No caso. A gente utiliza Unreal aqui. Mas poderia ser Unity. Também. Depende. O que vocês quiserem seguir. Ou a empresa de vocês. Quiserem. Renderização 3D. E por fim. O portfólio. Idealmente. A gente sabe. Que o portfólio. É uma coisa muito importante. Ao longo de todo o curso. Você vai estar desenvolvendo o seu portfólio. Para poder conseguir essas vagas. Como é que isso é dividido? É dividido em três partes. Primeiro. Modelagem 3D do zero. Então você vai entender. Os fundamentos da modelagem. Mapas e texturas. Configuração de cena. Finalização e portfólio. Essa primeira parte. Justamente. De cenário. Então essa parte do artista 3D para Guinness. É focada em cenário. E foca em você entender o básico da modelagem. Justamente. Quer dizer. O básico da modelagem. Mas em todos os aspectos dela. Em toda a pipeline dela. Então. A criação no fundamento. Textura nos mapas e texturas. A montagem de um cenário. De uma cena. Dentro da Unreal. A finalização. Disso. Através de uma uma sete tool bag. Através de criação de materiais. Mapas e texturas. Com o substância. Enfim. Portfólio. Para você ter isso. Depois. No seu portfóliozinho. E fazer. Como a Duda. Montar um site maneiro. Onde você vai apresentar o seu trabalho. Depois. Você vai. Não é para a parte de modelagem 3D. Para games de novo. Ah não. É assim. Isso aqui me confundiu. Isso aqui mudou recentemente. Eu fiquei confuso. Mas. O primeiro. É modelagem 3D do zero. O segundo. Então. Isso que a gente quer dizer. Que pode ser qualquer tipo de modelagem. Tá. Com esse. Com esse. A primeira parte do curso. Você pode fazer modelagem. Para tudo. Como a Duda estava fazendo ali. Depois. Vocês vão focar em games. Aí que vocês vão começar a entender. O que é uma escultura digital. O que é uma versão low poly. O que é texturização para games. Quais são as diferenças. Na textura. E até. Na quantidade de polígonos. De um modelo. A finalização técnica. E aí. De novo. Portfólio. Sempre. Sempre um marco aí. Do portfólio. Para você poder aprender. E aí. Quem ensina tudo isso. É o Daniel Rivers. O Daniel Rivers. Ele é art3D na Rivers. A empresa dele. Ele desenvolve jogos. Para uma pancada de gente. Ele. Já tem muita experiência. Tem mais de 10 anos de experiência. Trabalhou na Pixel Labs. Na Netflix. Na Dreams on Demand. Na Wacom. Na Gloo. E decidiu. Que já estava farto. Trabalhar para outras pessoas. E queria criar a própria empresa. Por isso que hoje. Ele é um artista 3D. Um CEO. E artista 3D. Basicamente. Então. Ele tem muita experiência também. E quer passar isso para vocês. Ele se vê aqui várias vezes. Muito animado. E ele vai conseguir. De uma forma muito carismática. Eu diria. Passar todo o conhecimento. Que vocês querem aprender em 3D. Como é que é a rotina do curso. Para quem nunca esteve aqui. O curso é online. Mas galera. Isso é muito importante. Por quê? Porque de novo. A gente entende. E vocês podem acessar conteúdo online. De qualidade. Em vários lugares. Vocês podem aprender no YouTube. Como Modelo 3D. Mas. Vocês não podem. É ter a oportunidade. De aprender modelagem 3D. Com um profissional do mercado. No YouTube. Entendeu? E é por isso que as aulas ficam gravadas. Estão todas no site da Bic. Gravadas. Vocês vão assistir o Daniel falando. Sobre o que ele ensina para vocês. Nessas aulas gravadas. Vocês vão colocar isso em prática. Porque no final de cada aula gravada. Ele vai mandar um exercício para vocês. E aí vocês vão modelar. O cenário de vocês. O próprio de vocês. E aí vocês vão enviar. Esse próprio para o Daniel. E aí ele vai marcar uma reunião com vocês. Ou com o tutor. Vocês no tutor. Para que vocês possam trocar. E conversar diretamente. Um com o outro. Para entender. O que você fez certo. O que você fez errado. O que pode melhorar. Esse feedback. Diretamente de alguém que trabalha no mercado. É muito importante. É um diferencial. Giga enorme. Entendeu? Que vocês poderiam. E deveriam aproveitar. Por que eu digo que deveriam. E poderiam. Porque no final das contas. Galera. Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei. Se vocês sabem. Mas. Aqui na EBAC. Nesse nosso evento. A gente tem um desconto. Especial. E exclusivo. Para quem trabalhando com a gente. Então vocês. Estão aqui hoje. Podem aproveitar. O desconto. De 50%. No valor total. Do curso. Qual é o problema? Eu vou pedir um segundo. Para vocês. Esse valor está errado. Então. Eu peço mil desculpas. Esse valor foi atualizado. Essa semana. E a gente. Não atualizou aqui no slide. Mas. De 4 mil. 599. Ao vivo. Ao vivo. Eu sei. Me julguem. De 4 mil. 599. Vai para 2 mil. 299. 50% ao valor total do curso. O curso que aumentou. Vocês viram ao vivo. Que o valor do curso aumentou. E vocês. Têm a oportunidade de ainda pagar. 50% do valor total. Ainda é menos do que era antes. E menos do que está agora. É metade do valor. Para vocês que querem. Conseguir adquirir esse curso. Beleza? Além disso. Vocês também têm a oportunidade. De participar da Central de Carreiras. A Central de Carreiras. É onde a gente pega. Todas aquelas empresas parceiras. Que a gente. Tem aqui na EBAC. E a gente coloca elas. Para falar com vocês. Então. Tem toda uma assessoria. De headhunter. De mentor. De professor. Psicólogo. Para que você. De psicólogo voltado para a carreira. Tá galera? Voltado. Para vocês. Que já fizeram o curso. Ou que estão terminando o curso. E querem entrar no mercado. Isso aqui. É basicamente. A gente empurrando vocês. Para o mercado. E fazendo como a Duda. Botando as pedras. No caminho que você vai trilhar. Para poder chegar. Na tão sonhada conquistada. Tão sonhada. Vaga. Dentro do mercado de jogos. O certificado. Para vocês. É garantido. Então. São dois cursos. Nove meses. Com mais de 36 horas de aula. Você vai ter. Atividades práticas. E mentoria. Ao longo do curso. A Central de Carreiras. Para colocar vocês no mercado. De dois projetos 3D. Para terminar. O portfólio profissional. De vocês. Então. São dois projetos. Para você deixar no seu portfólio. Central de Carreiras. Dois cursos. E acesso ao detalício. Acesso ao detalício. Você vai ter certificado. Aí para sempre. Mas também. Para poder voltar no curso. Para sempre. Para lembrar de um conceito. Que você esqueceu. Eu vou precisar fazer. Não acredito. Galera. Eu sinto muitíssimo. Na verdade. Não. Vocês já viram que eu fiz isso. Eu vou fazer isso aqui de novo. Infelizmente. Peço perdão. Tá. Mas. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Peço perdão. Mas vou ter que fazer isso aqui de novo. Olha. Olha. Me julguem. Não. Não me. Não me. Não me julguem. Por favor. É só porque. Eu estava muito animado. Estou conversando com a Duda. E esqueci de fazer algumas coisas. Ela é muito legal. É carioca. Galera. Mentira. A culpa é minha. Ai meu Deus. Estou fartando a coisa errada. Seu corpo. Tem muita pressão. Espera aí Duda. Me dá um segundo. Não. Com certeza. Estou a vontade. Aqui gente. A gente joga na manibolência do carioca. Meu Deus. Está acontecendo. Está acontecendo. Está tudo errado. Foi. Foi. Voltou. Voltou. Beleza. Beleza. Vamos lá. Foco. Força e fé. Beleza. Então. Doze vezes. Se você não tiver como pagar o preço cheio de R$2.299. Você ainda pode passar lá em doze vezes sem juros de R$191,58. Beleza. Você ainda está mantendo o mesmo desconto de R$2.299. R$2.299. 50% do valor total. Mas. Você só paga R$191,58. Eu nem estou olhando o chat. Eu nem quero imaginar o que vocês estão falando. Mas eu espero que vocês estejam elogiando. Ô Miguel. Dedicado. Sempre. Sempre atento. A trazer informação de qualidade para a gente. Entendeu? É isso que vocês estão falando no chat. Eu tenho certeza disso nesse momento. Bom. Para aproveitar tudo isso. É só clicar no botão. Botão laranja aí embaixo. Assim como o slide anterior. Eu acho que ele era amarelo. A Duda vai me jogar agora. Mas. Amarelo. É um botão laranja. Aí embaixo. Que tu clica aqui. Onde vai ser redirecionado. Ou redirecionada. Para outra guia. E aí você vai colocar as suas informações. De endereço de e-mail. E telefone. Onde a gente vai entrar em contato com vocês. Beleza? É só esperar. É só esperar que alguém levar. Não sou eu. Infelizmente. Ainda. Mas. Em breve. Com certeza. Alguém levar que vai entrar em contato com vocês. Uma vez que vocês preencherem. Tá bom? Além disso. Existem dois brindes. Eu falei que ia ter dois brindes. Então. Vamos falar desses brindes. Tem o curso de plano de carreira. Para você levar o curso de artista 3D para games. E entender. Como você entra no mercado. O curso de plano de carreira. É um brinde. Que vai colocar você. Pensando no que você vai fazer depois. Ok. Agora que eu entrei no mercado. Que eu aprendi 3D. Que eu estou trabalhando. Ou com a Duda. Ou em outro lugar. Bom. Como é que eu cresço? Como é que eu me torno um pleno? Um sênior? Como é que eu mudo? Às vezes. Me especializo. Tudo isso. Você vai aprender no curso de plano de carreira. Porque você vai entender. Como fazer essa análise sobre si mesmo. Esse autoconhecimento. Como traçar uma visão de objetivos claros de vida e de carreira. Então. Plano de ações. Que vão fazer você mudar de vida. Justamente. A gente entende. Não basta só você entrar. Mas você precisa ficar também. E aí. Com uma pessoa. Até. Até. Comentou aí no chat. Eu esqueci. Quem era. Peço meu perdão. Inglês. Inglês. Seja na Fortes. Tá. Posso afirmar para vocês. Seja na Fortes. Seja na Wild Life. Seja uma empresa. Que não é do Brasil. Vocês precisam saber falar inglês. E aí. A EBAC. Te dá esse brinde. Que é um mês de curso de inglês grátis. Na Inglês Live. Para vocês começarem a aprender a falar inglês. E depois. Continuarem fazendo esse investimento. Na carreira de vocês. Sem inglês. Vocês. Não vão em muitos lugares. Então. Já comecem a aprender inglês. Desde ontem. Desde ontem. Vou até botar um ponto aqui. Que. Gente. Inglês é imprescindível. Tipo assim. É imprescindível. Ó. Se a Duda falou. Até agora. Ela não errou em nenhuma das coisas que ela falou. Não vai ser no inglês. Logo no inglês. Que ela vai agarrar. Então. Pode confiar. Que é imprescindível. Teoricamente. Vocês também ganham. Aí. Um curso 100% gratuito. Tá. Então. Se vocês quiserem entrar. Em ebat. Ponto com. Ponto BR. Barra. Introdução à programação. Vocês. Já tem esse curso garantido para vocês. Eu vi que tinha umas outras pessoas. Que não queriam fazer arte 3D. Mas até as pessoas. Que querem fazer arte 3D. Sejam de personagem. Ou de cenário. Pode pegar esse curso. Porque ele é gratuito. Não é o meu presente ainda. Tá. Esse aqui. É o curso gratuito. Para vocês levarem para casa. Entra no site. Pega o curso. E brilha. E vai lá. Viver a sua vida. Feliz e contente. Porque. Lógica de programação. Tá. Introdução à programação. É lógica. Tá gente. Lógica de programação. É uma coisa. que se você não souber no século 21. Século 21. Você vai ficar para trás. Deu saber. Beleza. Existiria um monte de perguntas e respostas. Mas eu acabei me enrolando aqui. Então. Eu vou pedir para vocês. Adicionarem a dúvida. Em algumas redes sociais. Vou mandar aí para vocês. Primeiro. O linkedin. Linkedin. E depois. Opa. 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 The Mortel. Aqui no Instagram. Instagram. Mandei. Aí no chat. Para vocês. E as perguntas. Vão ter que ficar. Por conta de vocês. Mandarem essas perguntas. Para ela no privado. Bom. A Duda. É super acessível. Fiquem tranquilos. Tranquilos. Foi super fácil. Falar com ela. Tá. Super acessível mesmo. É só. Vocês mandarem uma mensagem. Seguirem ela no Instagram. Se conectarem com ela no linkedin. E aproveitar essa oportunidade. De falar com uma pessoa. Que além de estar disposta. A responder as dúvidas de vocês. É uma profissional do mercado. Que pode dar várias dicas. Não só do que fazer em 3D. Mas de como entrar no mercado. Eu vi que tem uma pergunta específica aqui. É se o curso de plano de carreira. É para todos os cursos da EBAC. Sim. Ele é. Mas. Só se você pegar o brinde aqui comigo. Tá. Não vai querer pegar cursos em outros lugares. Com outros apresentadores. Que só eu. É que dou esse. Todo mundo dá esse brinde. Na apresentação. Mas. É eu que dou. Dentro de jogos. Então. Cague ele comigo. Eu não ganho nada por isso. Mas mesmo assim. Eu gosto que você. Cague comigo. Bom. Agora. Eu quero saber. De 1 a 10. O quanto vocês amaram. O nosso evento. O quanto vocês amaram. Ter a Duda aqui. Do quanto vocês querem que a Duda volte aqui de novo galera. Quem sabe para um workshop. Quem sabe. Para uma oportunidade. Para ter uma demonstração. Ou para bater papo de novo. Tirar mais dúvidas. Tirar mais dúvidas. De 1 a 10. O quanto vocês estão gostando. Ou na verdade gostaram. Desse evento de hoje. E estão animados. Para estar aqui. Amanhã. De novo comigo. E aí. Com outra pessoa. De outra área. Que vai falar sobre mais jogo. Mais desenvolvimento de games. Vamos ver. Como é que está. Eu costumo falar. Que esse é o momento. Onde a gente deixa. A nossa convidada. De coração quentinho. Então. Para você. Seu coração quentinho. Está assim. O Flávio mandou 10. O Elvis mandou 10. O Gabriel mandou 10. O Rafael mandou um 9. Eu acho que é justo. Não precisa ser perfeito. Sempre tem uma coisa. Não precisa. Não precisa. Gente. É. Então. A gente aceita o 9. De coração. Sabe. Sabendo que a gente pode ser melhor. Com o feedback. É sempre bom. Ah. Mandei um 9. Porque podia ser mais tempo. Ah. Mandei um 9. Porque. Queria também o Artstation da Duda. Ah. Mandei um 9. Porque queria o partilho dela. Entendeu. Ou mandei um 9. Porque o Miguel. Puts. Errou o slide. É isso. A culpa é minha. Pode ser minha. Mas 10 do Gabriel. 10 do Luiz. 10 da Letícia. 10 mil. Infinito. 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 Da Vanessa. 10 do Rafael. 10 da Thaisa. 10 do Luiz. 10 do Gerson. 9.9 por causa do preço errado. Ah. Não acredito. Eu não acredito que eu vou levar essa pra casa. Mas tudo bem. Tem mais muitos 10 aqui. Depois você pode abrir o chat aí. Sem medo agora. E ver todas essas notas incríveis que você está recebendo. De várias pessoas que passam no nosso evento aqui hoje. E aí. Eu só tenho algumas. Algumas. Alguns avisos. Pra dar. Primeiro. A gente capacita a sua equipe. Se você. For um grupo. Ou uma empresa. Tia SNPJ. A gente capacita a sua equipe. Com desconto. Tá bom. E amanhã. A gente vai falar sobre Narrative Designer. Na High Street. A gente vai falar sobre Narrativa. Com Arthur Costa. Que é Narrative Designer. Na High Street VR. Então o cara faz um MMO. Quem entendeu. Em VR. E ele faz a Narrativa desse MMO. É. Doido. Maluco. E a gente tá aqui. Pra falar com ele amanhã. E eu espero que vocês também. Beleza? Até lá. Blog da EBAC. Instagram da EBAC. Depoimento da EBAC. Então. A Larissa. Faz o curso de UX Design. Falou o seguinte. Estou amando os feedbacks. São ótimos para a construção do meu trabalho. Quando comprei o curso. Não achei que ele seria tão completo. Aos poucos. Para quem quer mudar de área. Tem se tornado muito interessante. Esse acompanhamento. E cuidado. Com o passo a passo. Na correção do documento inteiro. Estou bem feliz. Com a minha aquisição. E pretendo continuar estudando. Outros cursos de EBAC. Assim. Planizar esse. Então. Vocês. Podem ser essas pessoas. Que vão ganhar. Que vão estar felizes também. Com o curso de EBAC. E vocês. Vão ganhar o presente. Está tudo bem. Tudo bem. Rapaz. Ela está dando 9.9 aí. Falando que eu errei o preço. Mas na hora de pedir presente. Ninguém fala nada. Todo mundo quer presente. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Bom. E aí galera. Qual vai ser o meu presente? O meu presente. Vai ser inclusive. De um cara. Que trabalha. Com a Duda. Não necessariamente diretamente. Com ela. Mas com. Na Forte também. É o Tiago. Ele fez. Um documento. Um PDF. Uma vez. Sobre luz. E percepção visual. Que vocês vão amar. Então. Levem esse presente para casa. Depois. Amanhã. Mandem um 10. Um 10. Porque o Miguel pode ter errado o preço. Mas ele corrigiu. E depois. Ele ainda. Deu um presente para mim. Então galera. Muito obrigado. Pela participação de todos. Todas e todes. Duda. Muito obrigado também. Por ter aplicado o meu convite. Gente. Obrigada demais. Foi demais. Foi demais. Eu vi o feedback da galera também. Os 9.9 também. Os 9 também. Mas foi ótimo. Foi bem legal. Eu agradeço a presença de todo mundo aí. De ter ficado uma horinha aqui. Com a gente falando pra caramba. Mas. Podem me procurar. Rede social. Eu respondo todo mundo. Realmente. É muito fácil. Entrar em contato comigo. Não deu aqui para a gente responder aqui. Até agora. Mas eu com certeza vou responder todo mundo. E é isso. Muito obrigado por todo mundo ter vindo. A gente agradece. Eu vou responder duas perguntas rápidas aqui. Primeiro. O curso de inglês. Você adquire. Quando você adquire o curso de artesia 3D para games. Você também adquire o curso de inglês. Então automaticamente. Sai um e-mail. É. Para você. Para você poder pegar esse curso gratuitamente. E a segunda. É que o curso de programação. Você só precisa. Entrar no site de debate. Procurar em cursos. Lá. Introdução. A programação. E aí você vai ter acesso a esse curso gratuitamente. Tá bom? Ele não é atrelado. Algo. A comprar. Adquirir o curso de artesia 3D. Ele já é seu. É só você entrar no site de debate. E pegar. Só o inglês. Que é todo isso. Beleza? Duda. É o seguinte. Acabou. Tamo junto. Muito obrigado novamente. E aí. Eu agradeço. Até a próxima vez. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.